É um sonho antigo ver-te adormecer E sentir prazer por te ver a dormir Acordar contigo cada amanhecer Ver nascer o sol Ou a chuva a cair Quando a madrugada me faz levantar Eu estou só, tu não estás na minha cama comigo Tanto tiras como das Queres tudo e nada Deixas-me indeciso Este amor Tanto tiras como das Tu és tudo e nada Dá-me o que eu preciso Preciso Meu amor Quero estar contigo Sempre que eu quiser Mas tu queres ser Livre para partir Eu já não consigo Deixar de te ver Este sonho amor Este sonho amor Não me deixa dormir Quando a madrugada Me faz levantar Eu estou só, tu não estás na minha cama comigo Tanto tiras como das Queres tudo e nada Deixas-me indeciso Deixas-me indeciso Neste amor Tanto tiras como das Tu és tudo e nada Dá-me o que eu preciso Preciso Meu amor Quero estar contigo Meu amor Quero estar contigo 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 Quero estar contigo